Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aquela que muda sua vida para sempre Pois a pior notícia da minha vida me chegou muito cedo, há 30 anos Minha irmã Aline, então com 17 anos, sofreram um grave acidente de carro Eu me lembro desse momento como se fosse hoje A ligação no meio da madrugada, a ida ao prão de socorro com os meus pais E as notícias ruins, ditas sem dó nem piedade da pior forma possível Ela corria risco de vida e caso sobrevivesse, ficaria com sequelas neurológicas permanentes Nos dias seguintes, uma enxurrada de notícias ruins, ditas da mesma forma Eu estava começando a minha vida adulta, eu tinha 18 anos Estava no primeiro ano da faculdade de medicina Tudo foi falado para mim Achavam que eu suportava e entendia tudo Eu, de fato, eu entendia Mas não aguentava tanta dor e tanta carga Principalmente quanto ditas daquela forma Os anos seguintes, repletos de terapias, exames e grandes cirurgias Cinco no total Nos trouxeram profissionais de saúde com o mesmo comportamento Frieza e distância Será mesmo que uma moça muito jovem e muito machucada E sua família destroçada eram demais para eles Será que eles não poderiam nos ajudar um pouco mais? Há uma frase na internet Que é atribuída a um poeta Que diz o seguinte Há certas feridas Que em vez de nos abrirem a pele Nos abrem os olhos E isso aconteceu comigo Aos poucos A irmã ferida foi se tornando Na jovem médica que faria diferente Eu teria empatia Eu me conectaria com os meus pacientes e seus familiares Eu tentaria aliviar suas angústias Não por acaso Abracei a medicina intensiva pediátrica E você sabe o que é isso? Eu sou a médica da UTI pediátrica Eu trato de crianças e adolescentes em estado grave E não tem nada mais aterrorizante na vida Do que ter um filho internado na UTI em estado grave Se você tem filhos Sobrinhos Ou mesmo afilhados Você consegue imaginar esse momento? Se você já teve Ou tem algum parente agora internado na UTI Você sabe exatamente o desespero que eu estou descrevendo Aqui eu abro um parênteses na minha fala Para me solidarizar com a sua dor Eu já senti Eu sei como é Por isso temos que mudar Temos que fazer diferente Segurança Coragem Esperança Empatia e solidariedade São os cinco sentimentos que devemos nutrir no coração De quem está recebendo uma notícia ruim Então vou te contar aqui hoje As cinco frases que falo Para os familiares dos meus pacientes Frequentemente pais e mães destroçados Com o objetivo de lhes devolver o chão sobre seus pés Nesse momento de tanto medo E de tanta insegurança E te mostrarei as mensagens por trás de cada frase que eu falo Que acredito que não posso ficar de fora na hora da notícia ruim Número um Não vai faltar nada Tudo que a medicina moderna tem para oferecer estará disponível para o tratamento de seu filho Profissionais, especialistas e experientes Recursos tecnológicos Tudo Parece simplório para você Mas não é Frequentemente há a crença Principalmente em países de desenvolvimento como o nosso De que há falta de insumos E isso não é verdade Então eu trago segurança Número dois Não se assuste com as máquinas em volta do leito hospitalar E com diversos fios e dispositivos ligados ao seu filho Com eles Podemos tratá-lo da melhor forma possível e com mais segurança Porque identificaremos rapidamente qualquer operação inesperada para que possamos agir Mas eles apitam de vez em quando Calma, não se assuste Estamos tomando conta disso também Dia e noite sem parar E isso te trará coragem Número três Não desistiremos do seu filho Apesar dos números das estatísticas Entendemos Que estamos cuidando do seu bem mais precioso E honraremos a confiança que está depositando em nós nessa hora Nossos pacientes Apesar de pequenos São pessoas Com toda a sua grandeza e complexidade E não são máquinas pré-programadas Contudo Nós Não somos matemáticos Nós somos profissionais de saúde Aqui cuidamos de gente E nutrimos a esperança Obviamente isso te trará esperança Número quatro Ficaremos no seu lugar Ele nunca ficará sozinho Mesmo nos momentos em que você tiver que se ausentar Afinal, terá que se cuidar de você mesmo nesse período Terá que comer, que dormir, que ir ao banheiro E também haverá aquelas ocasiões em que pediremos para que você saia Para realizarmos os procedimentos invasivos comumente de UTI Isso te trará empatia E por último, a quinta frase Talvez a mais importante da nossa conversa Estamos juntos E do mesmo lado Do outro lado está a doença grave que nesse momento ameaça a vida do seu filho Ela, por pior que seja, não é maior do que a nossa vontade de que dê tudo certo Por mais difícil que pareça a batalha, estamos prontos para o combate E seguiremos unidos até o final Nós e você Aguente firme Mas nas ocasiões de fraquezas estaremos aqui Você não está mais sozinho E isso traz solidariedade E é por isso que hoje eu estou aqui nesse palco Tentando esconder o meu nervosismo, a minha timidez, a minha emoção Para te propor um novo olhar Para te propor o acolhimento do ser humano que está diante de você Talvez no momento de maior vulnerabilidade da sua vida Que a minha fala te sirva para alguma coisa Que ela te torne uma pessoa melhor Que ela te torne um profissional melhor Independentemente do que você faça Afinal, não é só mesmo nos hospitais que temos as notícias ruins, não é mesmo? E você, muito curioso Quer saber o que aconteceu com a minha irmã Lime? Apesar de todas as dificuldades, ela vai bem Um ser humano admirável Que vive uma vida plena Você adoraria conhecê-la Mas essa história ficará por uma outra vez Por sua atenção, muito obrigada Aplausos 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 Aplausos